Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo de fibra de vidro utilizando a nova fórmula do gel crystal da Volia. Eu estou mostrando que é possível fazer todo o procedimento utilizando somente um gel. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e o ebook completo para quem quiser fazer o download. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Bom meninas, aqui eu estou com a unha natural dela, já está deixada no formato redondo e bem curtinho para a gente fazer esse procedimento. Então, eu vou começar higienizando com o prep. Eu utilizo o prep da Volia. Aí eu venho com o meu paninho para fazer a higienização. Garanto que essa unha fique bem limpinha para a gente poder vir com os preparadores. Depois de higienizar, eu vou vir com o meu empurrador de cutícula e vou afastar a cutícula dela. Essas pelezinhas que ficam aqui, depois a gente vem com a bloquinha para fazer uma limpeza mais eficaz aqui. Não posso deixar nenhum resquício de pele, para não estar em contato com o gel e depois causar descolamento. Feito isso, agora eu vou vir com a minha bloquinha, que é essa daqui, a PM718 e tem lá na loja para quem quiser adquirir. Então, eu venho com uma rotação e vou fazer a limpeza em um sentido. Depois eu troco a rotação e faço a limpeza no outro sentido. Agora eu já posso vir com essa broquinha mesmo e eu vou fazer aqui as ranhuras na lâmina dela. Então, a gente vai tirar a luzidade com a broquinha mesmo para a gente já economizar um tempinho aqui. Eu faço um lixamento bem suave, nada muito grosseiro para a gente não ferir a lâmina dela. Eu vi que já está toda fosca a lâmina. Eu posso higienizar novamente para tirar esse pozinho que fica do lixamento. Agora sim, eu vou vir com os meus preparadores. Eu estou utilizando a linha da vólia, então eu vou vir com o desidrate, que é o primeiro passo. O desidrate aqui vai garantir que não reste nenhuma oleosidade aqui. Ele seca por evaporação, então eu não preciso levar para cabine. Em seguida, eu venho com o segundo passo, que é o meu primer sem aço. Algumas linhas de preparadores você vai encontrar mais passos. Então, você deve usar a linha completa para você não ter problema com o descolamento depois. Se você fizer mistura de marcas, é bem provável que haja incompatibilidade e seu alongamento venha a cair por inteiro. Então, se você estiver utilizando uma marca, procure utilizar todos os preparadores dela. Agora, com a minha unha preparada, eu posso vir com o meu gel para a capa base. Eu vou estar utilizando o gel Casca Crystal. Esse aqui é da Nova Forma. A tonalidade dele está bem diferente. Não somente a tonalidade, mas a formulação também. A gente consegue fazer o procedimento todo utilizando somente ele. Tanto para curvatura, como para ponto de extensão e capa base. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença. Eu tenho um gel aqui antigo, ó. Formulação antiga e formulação nova. Dá para ver bem a diferença, né? Depois, a gente vai notar também no resultado final. Então, agora eu vou vir com um pouquinho de produto. A gente fazer uma camadinha fina aqui. Somente para proteção da lâmina mesmo. Mantenha a distância tanto da área da cutícula como das laterais. Esse gel não pode estar encostando na pele. Pronto. Deixei esse gel nivelar. E agora, eu vou mandar lá na cabine por dois minutos, que é o tempo de cura total dele. Curou a capa base. Agora, a gente vai fazer a fixação da fibra. Para fazer a fixação, eu vou utilizar o gel base da Lirió. Ele é um gel mais fluido. A gente vai conseguir aderir a fibra mais rapidamente. Então, se você não tiver um gel mais fluido, você pode utilizar o que você tiver mesmo. É só para a gente facilitar a aplicação e ela ser mais rápida. Hoje, eu estou com a minha fibra aqui preparada. Já tem vídeo aqui no canal também ensinando. Essa aqui é a fibra Shine e também tem lá na loja. Então, eu venho e faço a aplicação. Só de colocá-la já, já aderiu sozinha ao gel. Vou tirar o excesso. Só vou colocar um pouquinho de gel nas laterais. Não posso deixar essa fibra seca. Só de colocar a cabeça. Então, eu vou colocar. Vamos lá. Não posso deixar essa oliva. Tá. Tá. Arrumei toda a minha fibra, ó, todas as minhas parentes, não posso deixar uma parte seca, ó. Ela tá de lateral a lateral, não vai faltando espaço, então, eu mando lá na cabine pra curar. Aí, prontinho. Saiu da cabine, eu posso cortar o comprimento. Vou tá utilizando um alicatinho, mas você pode utilizar uma tesourinha ou um cortador de unha também. Com o comprimento cortado, a filha tá certinha, vamos fazer a nossa pré-curgatura. Vou utilizar o mesmo gel, que é o Classic Crystal. E vou passar na minha fibra aqui até ela ficar toda transparente. Faço bem nos cantinhos pra não dar dente depois. Vou passar embaixo também. Se você quiser utilizar um gel leitoso aqui nessa pontinha, ele fica lindo pra você utilizar com o Classic Crystal. Então, fica essa dica aí pra vocês. Fibra toda trabalhada. Tento deixar esse gel uniforme, pra não ficar mais gel de um lado do que do outro, pra gente não ficar com a curvatura torta. Agora, eu vou mandar lá na cabine por três a quatro segundos. Aí, depende da cabine que você tá utilizando. Saindo da cabine, eu vou pinçar. Se eu pinço somente o ponto zero aqui, ele já pinça, ele já faz toda a curvatura, né? Porque ele acompanha o movimento da fibra. E aí, eu vi que já tá mais rígido. Eu posso voltar lá na cabine por um minuto. Se você quiser colocar a presilha, você tiver uma presilha mais fraquinha, essa presilha aqui é muito forte, então, ela vai acabar funilando muito. Mas, se você tiver alguma outra presilha, acha que a sua curvatura ficou um pouquinho aberta, você pode colocar. Eu vou mandar pra cabine sem presilha mesmo. Pronto. Saiu da cabine, a gente pode ir para o ponto de tensão. Vou vir com uma quantidade maior de gel, uma bolinha de gel, assim, mais ou menos, pelo comprimento da unha, né? Então, se você for fazer uma unha um pouquinho menor, você não precisa colocar tanto gel assim. Aí, eu vou vir fazendo movimentos circulares, daí eu aperto um pouquinho o gel, mantenho a distância. Geralmente, faço esse quadrado aqui no centro da unha e depois a gente pode vir só preenchendo as laterais. Já tento deixá-la certinha aqui no gel, pra gente depois não ter problema, é, pra lixar demais, né? Então, controla o produto, que depois a gente vai ter menos trabalho. Então, eu peço pra ela virar um pouquinho. Vira. Eu peço pra ela virar, espero o gel se nivelar e eu vou mandar lá na cabine. Eu vou mandar por 10 ou 12 segundos, que é o tempo da fórmula antiga. A nova fórmula eu posso mandar, esporçamente, 4 ou 5 segundos. E aí, saindo da cabine, ó, eu já posso pinçar. A gente vai reforçar aqui essa corra toda. Tá vendo que já tá mais rígida? Posso colocar a presilha. Dessa vez eu coloco, porque a gente tem uma quantidade maior de gel aqui, né? Então, se eu colocar a presilha, ela não vai afunilar mesmo. Ela vai somente manter aqui a curvatura. Então, eu vou mandar lá agora, por dois minutos, que é pra fazer a cura total. Pronto, saiu da cabine, terminou de curar. Eu vou tirar a presilha, pra gente poder fazer o lixamento. Vou tirar a goma. Se não tirar essa goma aqui, ela atrapalha o lixamento. Então, por isso que você deve tirar também. E agora, a gente vai para o lixamento. Vou passar o lixamento aqui. E vou mostrando as etapas pra vocês. Vai ser aquele lixamento comum. Ponta, laterais. Então, já tem um vídeo aqui no canal ensinado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, meninas. Meninas. Lixamento finalizado. Como ficou nossa unha. Posso vir com o primer sem ácido agora na área da cutícula. E agora, se você quiser... Cutilar, o momento é esse. Depois que eu passei o primer na cutícula, agora eu posso finalizar com o top coat. Vou começar pela ponta, para depositar o excesso. A gente acaba levando esse excesso para a área da cutícula. E aí, não fica legal. E aí, prontinho. Passei o top coat e vou levar lá na cabine por 60 segundos. Já curou o top coat e agora a gente pode vir com o nosso olhinho de cutícula. Aí, está prontinho, meninas. O nosso alongamento com o gel crystal da volha. Essa é a nova fórmula. Vamos com a circulatura. As laterais bem retinhas, né? Que elas têm que acompanhar a unha natural. Então, ficou um aspecto bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês façam passo a passo aí no espaço de vocês. E se fizerem, me marquem lá no Instagram. Que é arrobaizabelineiodesign. Se tiver gostado do vídeo, deixa o joinha. Beijos e até o próximo vídeo.